Em homenagem então a Itararé, nós vamos fazer uma música em sua homenagem também. Se a minha mãe quisesse, uma palada e garupa, uma bomba de caíbrida. Minha boina e alpargura e um cachorro companheiro, pra te ajudar a montar as lágrimas no meu peito e sãs morreram. Tem de ter uma tabulada que o meu livro queres ler, vou aprender a fazer o compadre e algum bilhete escrever. Pra que a filha do seu peito saiba que eu não me odeio a querer. E se não for todo escrito, eu não me odeio a dizer. E se não for todo escrito, eu não me odeio a dizer. E se não for todo escrito, eu não me odeio a dizer. Eu não me odeio a dizer. E se não for todo escrito, eu não me odeio a dizer. E se não for todo escrito, eu não me odeio a dizer. Eu nunca saia daqui. E se não for todo escrito, eu não me odeio a dizer. E se não for todo escrito, eu não me odeio a dizer. E se não for todo escrito, eu não me odeio a dizer. Obrigado, pessoal! Obrigada, pessoal!